Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vídeo não, ao primeiro vídeo de 70 Dicas. É isso mesmo, vamos lá iniciar e seja o que Deus quiser, que não morramos logo à primeira. Vamos lá, começa aí. Vamos embora, aí cavalo. Já agora, inscrevam-se e deixem o like. Se quiserem mais vídeos destes, é só dizerem. Nós estamos a começar muitas séries aqui no canal, como perceberam. É isso mesmo. Vamos ver o que é que isto vai dar? Vou para Burda. Vamos nos ensailles com amor e carinho. Espero que gostem. Ai 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 ai! Não, isso é um problema de gose? Ah, na esmerga. Nem encostado é bom que tu estás. Estás ali numa distância de lá há quantos metros? Também não. Ai, meu Deus. Ai, bati com a cabecinha. Aguinha da boa. Ai, passei por aonde? Está do avião? Está de... Ai, por aí. Acelera! Com o barco, com o barco, com o barco. Parece que não dá mais rápido. Não tem. Olha, agora é que fomos. Ai, filho. Não foi o senhor, mano. Olha, é só carregar. Cargar é... o jogo é bom. O jogo é bom é carregar. É. Agora jogar é outra conversa. Jogar é a gente logo ver, né? É o primeiro vídeo. O primeiro vídeo de nós. Juntos. É isso mesmo. Para quem não sabe, o canal da gente os dois. Não é só o Doom. Espero que gostem. Temos ainda um companheiro. É o Lenin. Mas ele é mais... Como é que eu explico para editar os vídeos? E se a gente grava. Não é? É mais nas redes sociais. É isso. Ele é que trata de assuntos com os nossos inscritos. E é isso. Com vocês. Aí desse lado. Nesse lado da telinha, né? E estamos a pensar em trazer mais um parceiro. Mas ele não tem respondido. É. Ele cagou na gente praticamente. Porque a gente disse para ele enviar o... O... A idade. Essas coisas todas para o... Para o nosso e-mail. E ele cagou na gente e parou de enviar as coisas. Então é para nadar. E vamos lá mudar a conversa. E vamos lá... Gravar-se trend. Seguir em frente. Estão os gráficos excelentes. Este jogo é apreciado por mim. Não muito por ele. Mas por mim. É. Eu não sou muito fã. Mas... Vamos lá gravar. É pá. Eu sou bem sincero. Não gosto muito dos gráficos deste jogo. Mas... Ya. Vamos lá. Eu vi os jogos de história um bocado mais... Diferentes. Este não é muito a minha zona. Mas... Podem ver a nossa série de esboa. É. Começou o primeiro... O primeiro episódio. Espero que gostem. E vou começar a gravar mais. Pois. E também... Daqui um tempo. Vamos dar um spoilerzinho. Amanhã. Amanhã não. Mas talvez depois de amanhã. Vai sair um vídeo de... De... Acabaste de gravar. Lembra-te. É que é um e dois. É isso mesmo. É que é um e dois. 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 Não me lembro como é que fazia nada. Especificamente. É no quadrado. É um e dois. Primeiro tenho que parar com este pau na cabeça Como é que eu vou deixar esta porcaria? Olha mais Isto agora pega-se já tudo Temos que fazer uma porcaria Temos que pegar uma pedrinha Eu já peguei uma pipi Humm interessante Queres que eu deixei isto aonde? Não sei no chão Aqui é um bom sítio Como é que eu vou inventar aonde? É ela a minha vida me ta fixe Tudo no relógio Este relógio é 100% Deve ter comprado aonde isto Isto é para ver vida, fome, c, d, a Isto é uma máquina Isto é Queres fazer a cabana aonde? Olha vamos viver naquele barco Estamos a pararmos logo no barco Estamos a pensar Estamos a pensar em começar uma série De Minecraft mas isto é para outra altura Se quiserem Olha aproveitem se quiserem mesmo Uma série de Minecraft Diga ai nos comentários e a gente grava Ah já sei Digam o tipo de Minecraft que querem sobrevivência Batalhas e construções Essas coisas assim Digam o que era Creative Battles Oh Que gente desarrasca-se É para meter as coisas onde? No barco No barco sei o que é Queres no barco? Mas o barco está ali no meio da água É ainda acontece alguma coisa Olha aqui é um bom sítio Mete tudo aqui onde eu vou Que há sombra na crise Como é que se solta as coisas? É pois Tem de estar à sombra Senão a gente fica bronzeado para sermos um Black Mamba Só uma perguntinha Como é que se solta as coisas? No círculo No círculo Não faz porra nenhuma Ah foi Largo Dois palos mesmo aqui em posição Ah é como tu gosta Olha chupa Olha põe esses dois e mete ai Tu não podes dizer essas palavras Se não a gente manda-nos embora Manda-nos embora daqui Manda-nos embora daqui Oi nanos mandem-a embora A gente está a cheitinheira A gente está a cheitinheira A gente está a cravados em manido Manido bom Então Eu vou escalar aqui o coqueiro Ai já fizeste isso Ai escala o coqueiro Vou pegar aqui um coco Que eu gosto de coquinhas Eu gosto de uma qualidade assim de coques Gostas de coco? Tu gostas de um cocozinho E mesmo habaneiras Depois de uma hora Olha para mim subir a árvore É tipo macaco Eu vou conseguir Eu vou partir É tipo África África do tipo Já já Não mas agora Vou falar até Desperme Ah? O que? Olha o bicho fora de falar É a primeira árvore É isso ai Agora é só partir isto Porém Tu vai ficar carregado Para fazer os materiais Do bom que não se obedeces Cadê parto árvores E pegue cocos Materiais Pega Mas depois tu não sabes nível Que é a outra Não te lembra Ah que bosta Eu não faço tudo nada É isso que é uma porcaria É o que estou dizendo Mas só estou fazendo isto por inscritos Por inscritos Por inscritos Sim Mas não Não Puro amor Ah Puro amor Puro amor De Deus É isso ai Como é que eu vou Como é que eu vou L1 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 Se quiserem que a gente termine a série Se quiserem que a gente termine a série Se quiserem que a gente termine a série Podem comentar também Normalmente Todas se nem sei Já tem é fome e sed Indy Não sinto Todo o meu relógio Tá brigando Já tem fome e sed Eu não sinto É louco De onde Gerónimo Tu és Peter Parker, não é? Sabiam que ele é o autor do Spider-Man, não é? Ele é pura qualidade É verdade Pode ser Pois Ele agora quer O que é ganhar dinheiro com o Youtube? Aparece querer ganhar dinheiro com os filmes Já tem muito dinheiro, eu quero investir em outra coisa Às vezes acontece Ganhar dinheiro com o Youtube não, o gente não está aqui para ganhar dinheiro Estamos aqui para fazer conteúdo para fazer Pois é verdade, eu tenho razão Não é que a demora não tem Ou vai dar de lá O dinheiro por agora não nos interessa muito A gente quer criar conteúdo para vocês É uma forma também de nos tirar do tédio A gente grava para vocês Vocês veem conteúdo E é isso Nós estamos muito felizes Oh meu Deus Não vou mentir, é que dá trabalho gravar vídeos Não vou mentir Mas... É para vocês O que é que eu quero fazer? 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 5 mil euros 5 mil euros 2 mil euros 5 mil euros 5 mil euros 5 mil dólares 5 mil euros É isso É isso 5 mil euros 録ou Trouxe o baguio 5 mil euros 6 mil euros 7 mil euros É o outro É o meu at internationally Olha, agora larguei a minha espada Vamos construir um barco, uma casa não é pretida ainda Um barco? Estás enfocada Talvez queres ficar aqui e fazer o que? Sei lá, damos aí umas cocadas Umas cocadinhas nelas Se aparecerem um macaquinho é que era mesmo bom A gente derrubava Fazíamos o macaque gritar até eles ouvirem a agenda Ah e também há Olha um barrilha, ai que fixe Há bosses no jogo Ah pois, a gente vai enfrentar a luz todos Há polvos Há polvos mais outros Olha lá, já, o que é isso? Eu encontrei ali Essa estaquinha é como é que gostaste É para apanhar bicho Hum, apanhar bicho É o bicho, é o caranguejo Como é que faço as coisas? Ai É um caranguejo Uns caranguejos Olha fugiram todos Eles apareceram Pá organiza Organiza meu Organiza meu O que é que superemos? Roubam-nos caranguejos Ah E os caranguejos E os caranguejos E os caranguejos Esquece Roubam-nos caranguejos Não tenho caranguejos Não tenho caranguejos Escontra um motor É que eu duraste um motor Não, isto não é motor isto é um Um mitore Oh carasso eu já to parte disto O que é isto? Isto faz o que é? Chava esse jeito consegue andar com isto Em cima d'água Mas isto no sitio que é canso Isto até logo, não se afoga-te lá outra ilha Ah tá, tu indo Eu vou andar em cima da água Eu vou fazer isso rápido Não dormimos e morremos Pois, então vamos ver quanto tempo vai ser o vídeo, tá bem? Cara vídeos, muito tempo vídeos, pouco tempo Vocês é que deixam aí nos comentários, a gente faz o que vocês mandam Muito tempo, muito tempo comigo não andar Então É verdade que o computador deu 5 mil euros é complicado Não, não, acompanhar o computador é bom Sim A culpa é dos coisas A culpa é dos coisas É que pronto, sabe? Eu tenho uma Playstation 5, mas mesmo assim, não sei como Pois, então eu tenho uma Playstation 6 agora É que eu sou... Olha, vou já dar um spoiler Eu sou o filho do Dome de... Da Sony Ah... Vai ser a PS5 ou o Poano? Ah, a PS5 ou 6? A PS5 vai ser o Poano 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 É... Ele é com as camisas todas cortadas, não tem vergonha Não tem vergonha na cara Eu tinha vergonha, pá Olha já Agora a gente tem o Tik Tok É o mesmo nome do canal Se puderem lá ir ver E também tá lá no... Quando entram no canal Tá lá Epa Como é que é essa coisa para construir as coisas? Tu não me explicas R1 Tens de construir aí essas coisas Ele não tem corda, onde é que tu encontraste a corda? É 4 coisas destas Do que? Desta aqui Parte disso Não é parte É parte Não é parte, é parte Hahahaha Hahahaha Muito obrigado a todos os que sem se inscrever Chegamos a marca de 10 mil visibus e francos E... Então ficou 42 inscritos Diz quantos coisinhas daquelas? Diz quantos coisinhas daquelas? Já tenho 3 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 4 4 Eu vou... vou... não sei se vou Tu vais aonde? Vais para o certo? Ah, é nível 2 Mas tu vais aonde, pá? É aqui a minha fofinata! Outro que eu vejo! Vais levar que vale! Isso já está, já está, porra! Ah, é para a madeira tinta, bem dito Mas sumiu! Ah! Estou a tirar da parede! Ah, sumiu! Ah! Não! Os vídeos que vamos gravar nossos dois, vai ser sempre rir É isto, isto é comédia pura Isto é o maluco, fazemos um podcast Ah, picou-me! Ah, foi um cranguejo Ai, picaram-te a onda, ai mãe Foi um cranguejo Ui, picaram-te a onda, diz-me Ah, no pé É perigoso É, pá, estou com sede No pé No pé Bebe água Bebe água É, até agora vamos para ai, bebe água do mar Ainda para ai, a mijo dos cranguejos Olha, que é tudo infectado Ah, é verdade, eu tenho que fazer isso de água, faz lá O que é que fazer? Ah, ainda não conseguimos Ah, o que é que faz? Bebe água dos cocos Ah, éééééééé, até agora tenho a ideia de ir a trapar e paváama Ah, exatamente, estás habituado Vitado de quem? Aitado de quem? Aitado de quem? Está-a-tá-te-vindo? Eu tenho medo de andar na água Eu já tenho a experiência de ver se é o meu amigo Estamos sempre a saber amor Seres animados E até eu a ultima vez que eu digo isto Isto é uma acolha Isto? Fui picado logo na primeira e entrei na água Primeira vez Como é que se dorme? Preciso de dormir nesta porra Toma ainda não Ainda não a gente acorda cedo Deve acordar cedo então Eu já acordei Acordei de tarde para poupar menos do dia Tu és espertalhão Você gosta de ter tarde Não, eu sou de acordar de noite Ai, tu gostas de ter tarde O que é que é que é que é barriga e serva? Não, isto é para fazer barco Não tem, tu achou um potencial para fazer barco Quem é que manda isto? Sou eu Sou eu Sou eu E a coisa é que fizeram até onde? Nós também Uma Eu quero dizer a vocês Que me estão ouvindo Espera Presta atenção Presta atenção Eu vou fazer uma fogueira Dez Quatro Eu vou pegar People 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 as people Vou pegar aqui People as people Estão vendo? Aqui mais ao pé Depois vou colocar outro ali ao pé É um problema É um problema 1 2 2 3 4 Drop aí O caranguejo vai para debaixo da terra Isto é uma maquina Caranguejo é um bicho do mato Um bichinho do mato Filha Aaaaaah Aaaaaah Estes recolhendo as pedrinhas nos paus Aaaaaah Gostas muito de recolher as pedrinhas nos paus Tem aqui Leather E Ele tem aquele parte de fora Vai acender o outro ali ao pé É para que? É para que? É para que? Eu não sei porque é que acontece aqui tão longe A carregueiro A carregueiro A carregueiro A carregueiro A carregueiro Não sei se não É muito bom Os nossos pais são milionários E vamos para cá Eles vendem gelados Está muito calor Está muito calor Está muito calor aqui É que vendem gelados Vendem nas ruas lados Da que os leitas só compraram os do Pinto O que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi falar nessas coisas. O que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi falar nessas coisas. Eu conheço é o... é o coisa lá do Dubai. Então, o Pinho doce lá no Dubai. Mas antes eu estive em Portugal e eu usava o Pinho doce que era de leite. Comprava no Pinho doce a 1 e vendia 5. Ah, mas não ajuda já. Vendemos as armas. Não digas isso. Não, é só no Dubai. No Dubai é só no Dubai. Este é o morrer. Ah, não é. És um burro. Acabaste com a fogueira. Não tens graça. Tu não tens graça. Estou com a primeira parede da nossa casa. Olha, tão bonita. Não tens graça. Ah, por que? Não, não. Ela apareceu. Espera, deixa ela se virar. Ai, 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 ai. Ela, ai, esta parede. Olha lá. Olha lá para isto. Sim, mãe. Isto é qualidade. Obrigado. Eu acho que vocês têm gostado para isto não e para debaixo até. Ai, caranguejo. Tudo bem? Ai, olha. Carlinha. Carlinha. Ai, sabe mesmo do carregueiro. É o meu mar carregueiro. É o meu mar sicanado, não é? Olha lá no Dubai. Eu tinha uma Ferrari, não é? Cargueiro. Mas está bem com os cocos. Deixa ela ver se encontra aqui um coquinho na história. Nada de coco. Não é cocos. Coquinho, isso é lá no Brasil. Um gajo que faz mangueiro. Ai. Pega a madeirinha, madeirinha pega. Um dia vindo a Odibai. 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 Que a gente está até com a vossa espera. Odibai. Como é que é bebista? Como é que é bebista? Como é que é bebista? Eu não sei se dá água. Se tu comes muito, não esqueças que... Comece para ir a dar pedos. Comece para ir a dar pedos que parece um vulcão. Oi, quer. Eu não sei porquê. Eles... Eles... Eles se meteram aí. Não sei porquê. Ih, então. Máquina, pá. Começaram a ir a dar pedinhos. Ah. Agora já podemos derivinhar as coisas. Como é que se bebe? Como é que se bebe? Ah, já está. Anda cá aqui ao pé. E largo o cocó. Deixa-me beber os dois. Deixa-me partir os dois. Que é que? Agora vou dar pedos. Ah, depois que isso ainda piora. Agora ainda vim com mais fome do que. Já estava. Fica aguardado que agora não estou com muita fome. Pois é, mas não está na minha cama. Olha. Ok. Isso já está. Essa porra toda. É a porra toda. Olha cá. Olha. Sabe como é que está aqui a situação? Ah, minha sede de ar ficou melhor. Ah, oi. O que foi, pá? Preciso beber água. Eu esqueci o meu cocô que eles vão comer. Meu Deus. Isso já vai em 23 minutos. Quanto? 23. Pode fazer um video exclusivo para eles. Que é caixas? Que é caixas? Que é caixas? Pra ficarem felizes. O carrega... Carregar não. Corre na perna. Oh. A perna não. A perna não. As minhas pernas no debate. E isso é outra coisa... E aqui no Dubai já é a PS6 Ele estava a falar Ele disse porn no PS5 Ele está atrasado O meu relógio dá luz Não precisamos de lanternas É só ficar assim, olha lá para mim Parece um morcão, olha para a barra e vai andar Sim, sim, não é Ui coquinho do bom Eu vou ficar com ele para comer O que é que vamos fazer? Vamos fazer o barco O barco Você acha que estás rico? O barco, você acha que estás rico? Não tem nada Você quer conhecer um barco 14 paus Oh O teu cara é tão lindo Não imaginas Esses gráficos dessa cara Essa barba é mais realista Esse cabelo parece ser de Dubai Ai, esse estilo todo rasgado Por que? Do skeptical O portal tu você quer ver? Ou quem é que é de scole ? Nunca ouvi falar no Dubai No Dubai são suiganos No Dubai são todosho É tudo milenário, sabe? É tudo milenário, sabe? Olha, vamos esconder aqui. Como é que é um agacho? Como é que é um agacho? A gente também gosta de cigano Quer dizer, o Murphy é um cigano Como é que é um agacho? Como é que é um agacho? Como é que é um agacho? R3 ou R3 ou... Sumi Estás pra ver? Estás pra ver? Eu estou sumido Eu estou sumido Olá Vai lá tu Esse cara é doido Ai, entra Agora sai lá de repente Olá Não, mano, não sai, eu só estou levantando Olá Olá Deixa-me meter mesmo aqui Deixa-me meter mesmo aqui No moinho, olha agora Olha agora pra mim Olá 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 Muito engraçado Esse Isto é boa da ficha A parede da nossa casa está incrível Nossa casa Nenhuma, acaba no Dubai Eu estou dizendo Aqui no joguinho Este joguinho foi muito barato Ai ai Este joguinho é muito barato aqui no Dubai, sabe? É um... Dublin Dubai É um Dublin Que é a moeda cá no Dubai Olha aqui Mais parede Ahhhhh Deixa-me lá pôr a parede lá em casa que... A gente hoje vai... Vai ter uma casa Já vamos acabar este episodio com uma casa Já vamos acabar este episodio com uma casa Vai, 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 vai Eu... Eu já sei o que é que consigo enviá-lo agora Ahn? 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 Acabou-se Mas... 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 Como é que tu fizeste? Foi... Gravar-se, né? Graver no computador Passar-se para o pênis Ya Ya Ahn? 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 Porquê? Depois para o computador Porquê? Porquê? Foi ou não foi? Foi... Iiiiih... Trepa lá outra vez Não, ficou lindo Trepa lá outra vez Trepa lá outra vez Trepa, trepa Trepa lá Trepa lá Trepa lá Trepa E esse cabelo está mesmo realista Olha o gráfico É maluco Ticatum Ticatum E essa barriga toda para o frango Ticatum Ticatum E a gravata está mesmo realista Mete lá direto ao pé Olhar assim de lado A garrafa entrou-se toda E a garrafa A gravata Ahhhh A beau Au Au Uma pessoa pendurada na árvore Tu perdura O dum É? E a verdade Desculpem lá Às vezes peu Desculpem lá Ais Eu não sei, um jogo de água. Nós estamos assistindo! Vamos, vamos. Você está atualizando, Zio. Manca que é um e-ングravaçade. Olá! Pega o Quc! Pega o Quc! Na Quc! Eu tô pegando, eu tô pegando! Eu vou tapar! Estamos tão jogados. Onde esta? Onde esta? Onde esta? Vamos terminar o vídeo por hoje Espera Olha um dia sobrevive Um dia Até fazer o vídeo de uma hora para eles Será que queres acabar agora? Eu queria a vontade Eu já sei Vamos terminar este A gente vai continuar jogando Mas vai ser para o próximo episódio Eu acho que Eu acho que Eu acho que não consigo gravar Então Não pareces a peste Não pareces Não pareces Não pareces Olha a mamar da minha faca Olha a mamar Olha a mamar Mas tu depois mandas-me Mas eu não consigo Os vídeos maiores Não faça papel Então olha só Me manda o áudio Usamos a minha tela Não é o áudio Não é o áudio Para depois O vilha vai ser postado O vilha vai ser postado Quando é que a gente não sabe bem? Um dia Um dia Aqui no Dubai As pernas vão para sair na rua Aqui no Dubai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso vai mesmo navegar aí por alto mar Isso vai matar um animal Daí Do tamanho da via Então vá, mete-te cá ao meu ladinho Olha para mim Vamos terminar o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Né? Claro, claro E é isso Deixa lá que comentem Para mais, obrigado, adeus Isso, vamos Tchau